Há momentos que as palavras não resolvem Mas o gesto de Jesus demonstre amor por nós Há momentos que as palavras não resolvem Mas o gesto de Jesus demonstre amor por nós Foi o Calvário que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro o que é o amar Foi o Calvário que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro o que é o amar Aqui no mundo as dezenas não são tantas Mas existe uma esperança É que ele vai voltar Foi o Calvário que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro o que é o amar Foi o Calvário que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro o que é o amar O Calvário que ele sem falar